Mais uma novidade aqui na Cajazeiras Exponegócios, Flor Sertão, Eco Bag. Olha que lindeza essas peças aqui, essa estilogravura com pontos turísticos de Cajazeiras, a Catedral, o Cristo Rei. Nós temos aqui os cangaceiros que remetem à cultura nordestina, o NEC, o Núcleo de Extensão Cultural, o NEC. Cajazeiras tem aqui a Eco Bag para andar com fé, andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar, Gilvaneide está aqui. Para mostrar que tudo é feito de forma muito artesanal, Gilvaneide Gomes está aqui, está pintando aqui uma estilogravura de nada mais, nada menos do que da Hora da Estrela, Marcella Cartacho. Gilvaneide, fala aqui para quem está nos assistindo agora, dá alegria de estar aqui. Eu me recordo quando você começou a expor lá na Festa da Padroeira, na Festa da Piedade, e ver essa dimensão aqui já mostra que está dando tudo certo. Boa noite. Boa noite, realmente está dando certo, graças a Deus. O evento aqui está sendo maravilhoso, a presença de vocês também aqui é importante, esse apoio que a imprensa tem em divulgar o trabalho dos artistas de Cajazeiras. Cajazeiras. Então, assim, estou muito feliz com essa participação, é meu primeiro ano aqui e espero vir outras vezes. Com certeza. E está aqui uma estilogravura de Marcélia. Por que Marcélia? Marcélia é uma mulher cajazeirense, nordestina e uma atriz muito talentosa. Eu sou, assim, apaixonada pelo trabalho que ela realiza aqui no Brasil, no Nordeste, representando a nossa cidade também. Então, acredito que não teria uma pessoa melhor para se homenagear. Eu vou pedir que você continue a pintura, porque eu vou trazer também uma boa noite aqui de Albano. Vem para cá, Albano, porque Gilvanete vai continuar aqui o artesanato dela, nessa estilogravura belíssima aqui de Marcélia, fenomenal. É uma ecobag, não é aqui? Mas pode ser também em uma camiseta. Sim, pode sim ser uma camiseta. Hoje eu estou pintando essa ecobag, mas a gente pode também fazer em camisetas, em algum pano de prato, alguma coisa assim. Mas a homenagem, realmente, que eu fiz para ela foi nesse sentido. Maravilha. Muito obrigado, Albano. A gente vê tanta beleza assim. Como é que você avalia a importância de estar aqui? Bem, desde o princípio, quando a Gilvanete começou essa ideia de fazer a flor do sertão ecobag, eu sempre fui a primeira pessoa a incentivá-la, dar força para que ela continuasse, mesmo diante das dificuldades que nós temos aqui em Cajazeiras, mas ela sempre persistiu e eu sempre dando apoio para que ela continuasse o trabalho. E isso, hoje, culminou, nesse fim de semana, na Expo Negócio. Nossa primeira vez aqui na Expo Negócio e espero a primeira de muitas. Gilvanete, para quem quiser mais informações, como é que ele encontra nas redes sociais, como é que faz o pedido, uma encomenda? É. Nosso Instagram é florsertão.ecobag. Estamos localizados na Rua Pris de Bezerra, mas futuramente estaremos no Mercado Central, num box dentro do Mercado Central, que fica mais... Maravilha, viu? Isso, é novidade, né? É novidade em primeira mão, viu, minha gente? Primeira mão. Atenção, em primeira mão. Em primeira mão estaremos lá no box, no Mercado Central e, assim, esperamos só crescer e crescer. Com certeza, o céu é o limite. Verdade, o céu é o limite. O céu é o limite. É novo, né? É, sim. Então, minha gente, vem pra cá, aqui na Expo Negócios, tem aqui o stand, né, que você vai poder conhecer um pouco mais. Tem alguns guardanapos aqui, ó, personalizados. Tem também aqui o cartão, ó. Flor Sertão. O telefone de contato é o 839-9359-0593. Segue lá no Insta, arroba flor sertão.ecobag, que aí você vai ter todas essas peças aqui e você vai poder fazer a sua encomenda, ó. Porta-garrafa, personalizado com a Cajazeiras, ó. Cajazeiras Paraíba, personalizado. E aí tem a opção também aqui, ó, da camisa personalizada com estilogravura de Cajazeiras, com alguns pontos turísticos. Tem ela preta, tem ela branca também. E aí quem vai mandar é a sua escolha, o seu gosto que vai definir. Então, vem pra cá. Flor Sertão, Ecobag, na Cajazeiras Expo Negócios, TV Diário do Sertão, a emissora oficial da Expo Negócios que mostra toda essa belezura aqui na edição deste ano.